Tava eu na Play Store e de repente eu encontrei um aplicativo, gente, que faz o som de uma máquina de cortar cabelo. É tipo pra fazer trollagem mesmo, né? Achei muuuito criativo. Vamos ver se realmente parece com o som da máquina de cortar cabelo, gente. Eu quero ver, hein? Vamos ligar o aplicativo aqui, ó. Se chama o quê? Hair o quê? Hair Clipper. Vamos ver, vamos ver. Quando abre ele aqui, ó, temos aqui Hair Clipper e tem outras coisas também, ó. Outras funçõezinhas. Bacana! Eu vou clicar no primeiro. Tem vários modelos. Ó, tem até tesoura, gente. Tem alguma parecida com a minha? A primeira, né? Vamos ver aqui. Vou clicar aqui, um, dois e... Ah, tem que segurar o dedo. Gente! Realmente parece. Deixa eu aumentar o som aqui. Aqui não faz um... Não, ó. Vamos ver outro modelo. Vamos ver outro modelo. Essa aqui. Eita! Imagina. Vamos ver a tesoura, como é que é a tesoura? O quê? Tem várias tesouras, né? Nossa! Essa aqui tá cortando o quê? Carne? Vamos ver aqui, ó. Se eu for pra cortar cabelo. O cabeleireiro cortar nessa velocidade que tá isso aqui, gente. Eu vou embora na hora. Nu! E essa? Vamos testar por último essa aqui, hein. Que isso? Parece que você tá mandando um choque, ó. É um cortador de grana. E é isso, gente. Dá pra... Realmente, dá pra trollar, gente. Porque o negócio vibra. O negócio tem o som mesmo. O da tesoura não, né, gente? A tesoura teria que ter a tesoura. Mas o da máquina, realmente, aqui, ó. Acertaram, hein? Ficou muito legal. Muito top. Gostei, gente. E é isso aí, hein? Já viram esse aplicativo? Achei bem curioso. Esse aplicativo em alto aqui. Não? Pois é. Mas é assim que funciona. Pra quem tava na dúvida de como funciona, é só segurar o dedo em cima. Tchau, tchau! Socorro! Cortou mesmo. Só que não. Drolás. Tchau, 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 tchau Obrigado.